Oi, incríveis! Você sabe que a energia mais poderosa para manifestar uma coisa é a gratidão. Porque você está nessa energia, você está de recebendo, de merecendo, de comemorando, né? E essa é uma energia muito forte, porque é o que você quer sentir, né? De as coisas estarem acontecendo de um jeito perfeito, você está sentindo isso, está comemorando isso, está agradecendo isso. Há uns anos atrás, eu me via numa situação problemática que eu precisava resolver rápido, e aí, intuitivamente, veio o seguinte. Como é que eu faço? Se eu não estivesse sentindo o que eu estou sentindo agora, se eu não estivesse tendo esse problema, eu estaria sentindo o quê? Eu estaria recebendo a solução, eu estaria nessa energia de agradecendo e comemorando. O que eu faria? O que eu faço? O que as pessoas fazem quando estão nessa energia de comemorando e agradecendo, muitas vezes? A gente levanta e fica pulando, e você pula mesmo. Quando é uma coisa muito legal, você sente essa vontade de dar esses pulinhos, de ficar pulando e comemorando, assim. Então, eu usei isso. Eu fui no banheiro. E até depois disso, eu recomendei essas coisas nos cursos, e eu recebi esse comentário, assim. Mas eu ficava com vergonha de ficar pulando sozinha, igual uma maluca. E eu falo isso, vai no banheiro. É assim que eu fiz. Fui no banheiro e fiquei lá comemorando. É, que bom, que bom. Sentindo mesmo que tinha dado certo, que tinha dado tudo certo, e que o meu dia continuou nessa energia de comemoração. E tá tudo certo. Agradecendo. E aconteceu isso mesmo. Foi assim, poucos momentos depois eu recebi a boa notícia, e fiquei mesmo nesse dia de comemorando e agradecendo. Então, claro que eu fiquei usando isso sempre. Sempre que eu queria mudar a minha energia, sempre que eu queria me colocar nessa energia de agradecendo e comemorando, eu levanto e dou assim. Você pode fazer como se fosse um exercício, dez pulinhos, um, dois, três, quatro, você conta mesmo. É porque tá acontecendo muita coisa nesse momento. Você tá sentindo, mesmo que você estiver fingindo, você tá se colocando nessa energia de gratidão e de agradecimento. Ou treinando pra estar nessa energia de gratidão e agradecimento. Então, é um exercício, é um treinamento. Então, se você simplesmente levantar e contar um, dois, quatro, dez, dez pulinhos e acabou, já ajuda bastante. E aí eu comecei a dar essa dica, porque dá super certo. Acho que foi de 2016 que eu fui com o meu marido no evento do Tony Robbins. Aquele evento que é grande, que são três dias, é um fim de semana, três dias intenso, assim. Você chega lá, tipo, seis horas da manhã e sai meia-noite. É um negócio assim, você fica o dia inteiro lá. E aí eu percebi que a gente não ficava cansado nesse evento. Demorava pra sentir fome também e não tinha mesmo cansaço. E eu comecei a perceber que de tempo em tempo, de repente, acho que é de uma em uma hora, a pessoa que tá no palco, porque não é sempre o Tony Robbins que tá no palco, né? A pessoa que tá no palco faz a gente levantar, bota a música e pá, pá, pá. Fica todo mundo pulando, tem dança. Então, você tem esse movimento. Tem muito pulando, tem muito pulo envolvido no evento. Tony Robbins. E de fazer o som também, né? Que som também tem isso, né? Eleva a vibração. Então, de você ficar pulando e fazendo... Ajuda muito. Ou então, você fica pulando e cantando também ajuda muito. Então, a gente fazia isso. A gente pulava, falava algumas coisas. Às vezes, ele falava algumas coisas pra gente ficar repetindo. Ou cantava, ou fazia só... Era só comemorar, fazer um som. Mas, então, tinha esse movimento. Olha só que interessante. Então, se você quiser dar aquela energizada, Não precisa tomar café. Porque tomar café não vai fazer tanto efeito como isso faz. Testa, vê o que você acha. Vai, começa assim, escondida. Ninguém tá te vendo. E depois você vai perceber tanto resultado que você vai ficar fazendo. Sempre que dá vontade. Sem problemas. Então, essa é a melhor maneira de soltar a energia. De elevar a sua vibração super rápido. E uma afirmação legal pra hoje é... Eu vibro cada vez mais alto. Deixa aqui nos comentários pra gente ampliar cada vez mais essas declarações. Eu vibro cada vez mais alto. E sobre os pulinhos, se você já faz isso, me fala. Se você vai fazer daqui a pouco, me fala também o que você achou, tá? Gostou? Abraço e pulinhos. Até a próxima. Tchau. Dá uma olhada nos links aqui na caixa de descrição, Porque tem sempre curso novo acontecendo. Tem os cursos antigos que ficam disponíveis no site também. De repente você vai achar legal fazer parte. Tchau. 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 Obrigado.